Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que governo, empresas e trabalhadores firmam compromisso pelo emprego decente durante a Copa do Mundo. Mais de 2 milhões e 200 mil estudantes já se inscreveram no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E ainda, 27 milhões de reais são oferecidos para estações de tratamento de esgoto participarem do programa de despoluição de bacias hidrográficas. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!